Olá, eu sou o Thiago Gomidi e está começando agora mais um Entender Direito, um programa da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça. E hoje nós vamos falar sobre processos estruturais. E para conduzir esse bate-papo está aqui comigo Fátima Ochoa. Tudo bem com você, Fátima? Oi, Thiago Gomidi, tudo bem comigo? Obrigada. E como você falou, hoje vamos entender direitos sobre processos estruturais. A gente vai saber detalhes sobre essa temática que ainda gera divergência e dúvidas entre doutrinadores e juristas, mas que tem ganhado cada vez mais espaço em meio às discussões jurídicas. E para esclarecer esse tema, nós convidamos Fred Didier Jr., que é advogado, professor da Universidade Federal da Bahia e também autor de livros jurídicos. Seja muito bem-vindo, Fred Didier. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado, Thiago. Foi um prazer conversar com vocês. O tema é ótimo. Ainda mais com o Vitorelli, que é um especialista no Brasil no assunto. Convidamos também Edilson Vitorelli, procurador da República em Campinas, São Paulo, professor e autor de livros jurídicos. Olá, professor Vitorelli. Seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Olá, Fátima. Olá, Thiago. Obrigado pelo convite. Fred, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, discutindo esse tema que nos une há algum tempo já. Bem, e para que possamos entender direito o que é e a origem do processo estrutural. Essa ideia nasceu do julgamento de um caso emblemático nos Estados Unidos relativo à segregação racial em uma escola, não é isso? Professor Didier, você poderia começar explicando para a gente esse arcabouço histórico? Sim. Veja, a gente tem que separar o que é um problema estrutural do que é o processo estrutural. Problema estrutural sempre houve. São problemas que se estruturam e se enraizam na sociedade para cuja solução há necessidade da tomada de uma série de atos. Então, problema estrutural é isso. É um problema que está de tal modo estruturado, está de tal modo enraizado. Para você resolvê-lo, você precisa tomar uma série de medidas, uma série de atos para isso. Então, os problemas estruturais sempre existiram das mais variadas ordens. O que aconteceu nesse caso emblemático, que é o caso da menina Brown contra o conceito de educação de onde ela morava, era uma menina negra que, num tempo de escolas segregadas, num tempo de escolas segregadas, e para ela estudar na escola para os negros, ela tinha que se deslocar muito tempo. O tempo de deslocamento dela era muito grande, o que prejudicava bastante a qualidade dela, o próprio acesso à educação. Então, isso foi levado ao judiciário americano, chegou à Suprema Corte, e a Suprema Corte, então, a partir do caso dela, disse que isso tinha que ser resolvido e que ela teria que ter acesso à escola, à escola mais próxima da casa dela, que, por acaso, era a escola para brancos. E aí, o que a Suprema Corte disse? Que era preciso reestruturar, veja, reestruturar o sistema educacional. O sistema educacional pensado, a partir da premissa de que as escolas segregadas eram permitidas, teria que ser reconstruído. Então, houve a necessidade de tomar de uma série de atos, por muito tempo, Vitorelli tem esses dados todos em mente, uma série de atos, por muito tempo, para que houvesse essa dessegregação escolar. Então, aí, a partir disso, os estudiosos começaram a perceber que estávamos diante de um tipo de caso, um tipo de caso que era diferente dos casos comuns. São aqueles casos em que você diz quem tem razão, atribui a quem tem razão um direito, e aí entrega lá um dinheiro para ele, entrega uma coisa para ele, e está resolvido o problema. São os casos simples, os casos que se resolvem com uma solução mais singela. O pessoal começou a perceber que esse tipo de caso era um caso diferente dos outros. E daí surgiu a ideia de que esse tipo de processo, processo que tinha por objeto, esse tipo de problema, levaria a um tipo de atuação judicial diferente da atuação comum. Uma atuação judicial de reestruturação, de reestruturação, ou de reestruturação para a solução de um problema que exige essa tomada de atos. Então, a partir daí, se começou a pensar sobre isso, nos Estados Unidos, é como se aquele caso revelasse o problema. Não é que o caso de Brown foi o primeiro caso que poderia ser resolvido estruturalmente. Não. O problema estrutural, como eu disse, existe há muito tempo. Porque aquele caso foi o pretexto para se tomar uma medida e se pensar a respeito do assunto. Agora, professor Vitor Elio, eu quero ouvir, tomando como base esse exemplo do caso dos Estados Unidos, podemos dizer, então, que o processo estrutural, ele nasce ou não nasce necessariamente de uma demanda coletiva? Veja só, Fátima, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, e o Fred já começou a dizer isso, é o contexto do litígio, o contexto do conflito e o contexto do processo. Então, o litígio, o conflito social que existe é sempre coletivo. O problema que pode derivar disso é como que esse litígio, esse conflito, se manifesta na estrutura processual. A estrutura processual, ela depende de uma série de contingências, inclusive legislativas. Tem países que não têm processo coletivo, pegar os países europeus, por exemplo, tem países que não têm processo coletivo. Isso quer dizer que eles não tenham problemas coletivos? Não, quer dizer apenas que os problemas coletivos, que os litígios, que os conflitos coletivos vão ser resolvidos de outras maneiras, vão ser resolvidos em outros canais. Então, os litígios estruturais são litígios que perpassam a sociedade cuja causa é a falta ou o mal funcionamento de uma determinada estrutura. e aqui acho que vale a pena a gente explicar de cara a palavra estrutura, esse adjetivo que a gente coloca no processo estrutural. O que é estrutural no processo estrutural? De onde vem esse adjetivo? Esse adjetivo vem do fato de que o conflito que se instaura na sociedade depende ou decorre do funcionamento de uma estrutura. e por estrutura que nós temos estrutura que é uma expressão coringa para indicar que pode ser o mal funcionamento de uma instituição, de uma política pública, eventualmente de uma empresa privada, que afeta a sociedade de uma tal forma que o único jeito de resolver aquele problema é mudar a estrutura como um todo. É o caso de Brown. Qual era o problema, qual era o litígio estrutural em Brown? É que se a Suprema Corte dissesse apenas não pode segregar, isso não resolveria nada naquele momento, porque os negros já estavam em escolas de negros e os brancos já estavam em escolas de brancos. Logo, a simples ordem não segregui não traria efeito nenhum, efeito concreto nenhum na vida das crianças que estavam nas escolas. Elas continuariam exatamente como estavam. O desafio, portanto, de um processo estrutural e desse especificamente, não era dizer está proibido segregar. Isso é muito fácil. O desafio é como é que a gente faz essa ordem estar proibido segregar chegar na sociedade, refletir-se na vida concreta das pessoas. Aqui no Brasil a gente tem muito essa cultura do ganhar, mas não levar. E os americanos não gostam muito disso, eles se preocuparam, sempre se preocuparam com isso. Uma vez que eu dei uma ordem, eu tenho que criar um caminho para que ela seja implementada. e essa foi a preocupação que se desenvolveu a partir de Brown. Uma vez que eu tenho um comando dizendo não pode segregar, como é que eu faço para que deixem de existir escolas segregadas? E a resposta que algumas localidades acharam foi o sistema educacional precisa ser reestruturado. Então eu tenho, eles chamam isso de school districts, eu tenho a gestão do school districts e eu preciso que essa gestão seja toda refeita pensando estrategicamente em não permitir que as escolas sejam segregadas. Aí fica aqui uma última curiosidade para fecharmos esse ponto histórico, que é a seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos jamais disse que era para fazer isso em Brown. A Suprema Corte dos Estados Unidos apenas reconheceu que o problema era seríssimo e que demandava uma solução na maior velocidade possível. Tem até um documentário que usou essa expressão da Suprema Corte, at all deliberate speed, na maior velocidade possível. mas ela nunca disse o que era para fazer. Ela devolveu os casos para que os juízes locais entendessem as características do problema e essa é uma questão muito importante para o processo estrutural, entendessem bem como é que aquele problema se apresentava naquela localidade e desenvolvessem uma estratégia específica para aquela localidade. em alguns lugares então, não em todos, os juízes desenvolveram essa ideia que depois a doutrina viria a chamar de processo estrutural. Então uma coisa que Fred e eu sempre comentamos é que o processo estrutural ele nasce na prática primeiro para depois ser teorizado. Ele não é uma construção teórica que depois se apresenta para a vida real como a solução para um problema. Na verdade o problema já está ali. a vida já tem aquele problema estrutural. O judiciário começa a tratar com as ferramentas que ele tem aquele problema estrutural. E a partir disso a doutrina começa a teorizar o caminho de um processo estrutural. Então me parece que o conflito social o litígio estrutural é sempre um litígio coletivo. Agora de que maneira esse litígio vai se apresentar dentro do processo isso varia dependendo dos instrumentos processuais que estão disponíveis em cada ordenamento jurídico. Então professor Didier eu gostaria que você pontuasse para a gente quais são as principais diferenças e similitudes entre o processo estrutural e o processo coletivo. Veja o vamos lá para poder responder essa pergunta Thiago eu tenho que dizer o que é para mim um processo estrutural. O processo estrutural é um processo que tem por objeto um problema estrutural. Então o que define o processo estrutural é o seu objeto. Ou seja um problema que é um problema enraizado aquilo que eu falei é uma situação de desconformidade permanente para cuja solução a necessidade da tomada de uma série de atos de reestruturação. Todo processo todo processo que tem por objeto a solução de um problema com essa característica que é um problema que só se resolve com vários atos é um problema que não se pode resolver com um ato só é um problema que se estabeleceu como uma situação de fato de desconformidade permanente. Então se o problema é esse o processo estrutural esse tipo de problema costuma ser um problema coletivo costuma ser um problema coletivo que costuma afetar várias pessoas costuma afetar várias pessoas por isso que normalmente quando se leva um problema estrutural para o judiciário como esse problema é coletivo o processo vai ser coletivo agora nem sempre quer dizer pelo menos na minha visão eu e Vitor a gente tem um pensamento não é 100% não bate 100% nesse ponto nem sempre para mim o problema estrutural é coletivo embora costume ser embora costume ser um problema coletivo e portanto o processo respectivo será um processo coletivo pode ser que não seja então eu dou como exemplo o inventário o inventário o inventário é um processo conhecido de todos ele não é necessariamente um processo coletivo normalmente ele é um processo individual e ele pode ser um processo estrutural a depender do grau de indivisibilidade ou melhor do grau de indivisão do bem do conjunto de bens da herança a herança está de tal modo indivisa com tantos credores tantos tipos de interesse que aquele problema que é o problema de dividir aquele patrimônio é um problema estrutural num processo que não é coletivo um processo que não é coletivo inclusive essa lógica ajuda a responder muitos dos problemas de inventário na verdade muitos dos problemas muitos dos problemas de processos concursais como é o caso do inventário como é o caso da falência como é o caso da recuperação judicial um outro exemplo é imagina uma pessoa com deficiência que vai a juízo pedindo para que determinado está na faculdade por exemplo construa as 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 estruturas de acessibilidade dela ela é uma pessoa com deficiência e não tem aquelas estruturas de acessibilidade para ela então ela vai e pede para corrigir para ela porque ela tem o direito individual disso ora essa ação é uma ação individual com evidente impacto coletivo mas é uma ação individual que vai objetivar a solução de um problema estrutural então para responder diretamente a sua pergunta normalmente os processos estruturais são coletivos normalmente são por quê? porque normalmente os problemas estruturais são problemas coletivos mas não necessariamente são a estruturalidade em processos como falência reparação judicial inventário e até mesmo processos individuais clássicos como esse que eu mencionei da pessoa com deficiência professor Vittorelli fiquei curioso agora o professor Didier falou que vocês divergem aí em algum ponto em relação a as diferenças em parte em algum ponto agora eu fiquei curiosa por favor fique à vontade para falar vamos lá sim é uma bom primeiro lugar eu acho que eu caracterizo o litígio estrutural de uma maneira um pouco mais específica eu chamo de litígio estrutural apenas aqueles litígios que afetam uma coletividade de pessoas então um grupo uma sociedade de pessoas para o qual a solução é a estruturação ou reestruturação de alguma coisa então por exemplo esse exemplo da faculdade que é um exemplo que até envolve uma estrutura no sentido arquitetônico eu não chamaria de um processo estrutural para mim o problema estrutural está no grupo o problema estrutural está num problema que é vivenciado que é vivenciado por um grupo e que depende de uma reorganização institucional não de uma reorganização física mas de uma reorganização institucional de uma política de uma entidade ou de alguma de algum aspecto nesse sentido agora acho que nossa principal questão talvez seja a seguinte para mim o que caracteriza um processo estrutural não um litígio estrutural é o propósito e não o objeto eu tenho defendido que é possível que o mesmo objeto que é o litígio estrutural seja abordado por processos não estruturais e o exemplo que eu dou é o exemplo da saúde pública que é um exemplo tão em voga no Brasil e no mundo nos últimos tempos a saúde pública se eu chegar num posto de saúde lá tiver a minha foto dizendo não fornecer para este procurador da república isso é um litígio individual porque é um problema comigo especificamente agora quando eu chego lá e não tenho um medicamento não tenho uma vacina não tenho um serviço que não vai ser logo não vai ser fornecido para mim mas também não vai ser fornecido para ninguém o litígio na minha opinião é um litígio coletivo e é um litígio coletivo estrutural porque ele decorre de uma deficiência na estruturação do sistema único de saúde que a constituição afirma que deveria ser universal e igualitário pois bem se nós aceitarmos que esse é um litígio coletivo estrutural porque todas as pessoas estão potencialmente privadas daquele serviço o sistema processual dá três possíveis soluções para esse mesmo litígio a primeira é que cada uma das pessoas privadas do seu direito de acesso àquela medicação ingresse com uma ação individual pedindo a medicação para si esse processo portanto não tem nada de estrutural apesar de o litígio ser estrutural eu estou envolvido no litígio coletivo estrutural mas o sistema jurídico permite que eu processe individualmente e obtenha um benefício para mim e o problema continua lá eu não quero saber o que vai acontecer com as outras pessoas segunda opção o Ministério Público poderia ingressar com uma ação coletiva não estrutural e pedir que o Poder Público seja condenado a fornecer o medicamento ou o insumo para todas as pessoas essa é uma ação coletiva não estrutural porque eu não me pergunto por que está faltando eu simplesmente digo resolva a consequência mesmo problema se fosse em falta de vagas em creche que é um problema sério também crie 5 mil vagas eu resolvo a consequência mas eu não resolvo a causa sei lá qual é a causa eu nem investigo a causa o que caracteriza um processo estrutural para mim é que o processo estrutural é aquele em que se pergunta por que por que que faltam esses medicamentos no posto e como que eu vou solucionar a falta desse medicamento no posto de saúde então aí sim nós vamos ter um litígio estrutural tratado por um processo estrutural então quer dizer na minha opinião o objeto em si não é suficiente para caracterizar o processo estrutural depende do modo como aquele objeto vai ser abordado no processo o mesmo litígio apesar de estrutural pode ser tratado de maneiras não estruturais até individuais ou coletivas não estruturais mas também pode ser tratado de maneira estrutural se o pedido que for formulado nessa ação coletiva tiver essa característica de tentar resolver a causa estrutural que fez com que aquela falta de medicamento ocorresse de modo que o resultado que se obtenha a partir daí seja um resultado mais duradouro um resultado que de fato traga para a sociedade o benefício de ter solucionado o problema como um todo Professor Didier quais seriam então as características típicas de um processo estrutural na sua opinião você pode enumerar isso para a gente? Sim aqui também é um ponto que eu e Vitor usamos uma pequena divergência pequena divergência mas vocês vão perceber que as divergências nossas não são divergências muito significativas no sentido de que a gente está em pensamentos opostos não são sutilezas são algumas sutilezas só no modo de encarar eu entendo e defendo isso que o processo estrutural tem cinco características típicas necessárias e mais três características típicas não essenciais vou dar um total de oito características então a primeira característica é ter por objeto um problema estrutural então essa é a primeira característica a segunda característica é ser um um processo que tem por objeto definir o modo o modo o tempo e a intensidade de reestruturação então é um processo que vai ter por objeto estabelecer a transição estabelecer a transição entre o modo entre o problema anterior e o problema futuro portanto definir o o o o meio a intensidade e o tempo de reestruturação a consensualidade a consensualidade que permeia muito claramente o processo estrutural a flexibilidade a flexibilidade também é fundamental o processo estrutural é necessariamente flexível necessariamente flexível eu estou falando do processo perceba que eu estou falando do processo eu estou falando do litígio o processo que conduz esse litígio necessariamente tem que ser o mais flexível possível e isso é uma coisa positiva para o nosso direito porque o processo civil brasileiro é muito flexível é um processo muito apto a poder conduzir problemas estruturais a quinta característica é o processo estrutural ele tem que ser dividido tem que ser separado em duas grandes fases uma fase de identificação do problema estrutural fase essa que se encerra com uma decisão que reconhece esse problema e estabelece a meta a ser alcançada ou seja estabelece o resultado que se espera alcançar com a reestruturação é como se fosse uma decisão que estabelece um objetivo é como se fosse uma decisão princípio uma decisão meta e a segunda fase que é a fase de estruturação que é a fase para implementar a decisão que mandou atingir aquele objetivo mas que agora precisa ser debulhada precisa ser concretizada em várias decisões que vão estabelecendo as condutas que devem ser tomadas para que a reestruturação seja feita e nesse período é preciso que haja permanente permanente fiscalização e avaliação do que está acontecendo a fiscalização dessas medidas de reestruturação e a avaliação delas para saber se elas são boas ou não estão funcionando ou não é fundamental nessa segunda fase inclusive o livro de Vitor Ele já a tese dele fala bem sobre isso do devido processo legal coletivo livro que eu recomendo muitíssimo está na segunda edição se não me engano da RT e ele tem um livro também espetacular sobre processo estrutural teoria e prática que é um livro de mais de 500 folhas com um catálogo de processos estruturais no Brasil incrível virou quase um vadimé com um dos processos estruturais brasileiros que é um livro também está na segunda edição um livro só sobre processo estrutural e nesses livros ele comenta bastante sobre isso além dessas cinco características há outras três essas outras três elas são típicas mas não são no meu modo de ver essenciais que é a multipolaridade normalmente há múltiplos polos de interesse no âmbito no contexto do processo estrutural a coletividade o fato de ser o processo estrutural ser normalmente um processo um processo coletivo um processo coletivo e finalmente a última característica multipolaridade coletividade tem mais uma característica daqui a pouco eu me lembro e comento com vocês tem mais uma característica na minha mente complexidade 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 muito obrigado por me lembrar de mim mesmo complexidade complexidade assisti a sua live é obrigado obrigado a complexidade aqui é um ponto importante normalmente os problemas estruturais são problemas complexos e complexidade aqui nos termos que Vitorelli defende complexidade como um problema que pode ser resolvido de várias maneiras pode ser resolvido corretamente de várias formas os processos estruturais eles costumam ser processos que conduzem problemas complexos que podem ser resolvidos normalmente de mais de uma maneira mas isso não é necessário pode ser que o processo estrutural seja um processo cuja solução seja solução simples ou uma só ou duas soluções possíveis sem que haja necessariamente complexidade embora isso costuma acontecer então é isso complexidade coletividade e multipolaridade são as três últimas características típicas não essenciais obrigado Fátima por me lembrar de mim mesmo então professor Vitorelli professor Vitorelli eu queria saber agora em que difere o seu posicionamento a respeito do professor Didier nesse ponto das características de um processo estrutural bom Tiago na verdade a gente não diverge concretamente de quase nada a nossa divergência está muito na periferia do conceito de fato é uma divergência muito periférica o centro da ideia é comum e o centro da ideia é no sentido de que o processo estrutural é um processo que vai se debruçar na minha opinião sempre sobre um problema complexo então o Fred acha que isso tem algumas exceções eu não vejo essas exceções acho que os problemas são sempre complexos e aí foi muito boa a lembrança dele complexidade aqui não quer dizer um problema difícil quer dizer um problema que pode ser resolvido de uma maneira juridicamente correta de mais de um jeito então é um problema que admite mais de uma solução os problemas estruturais os litígios estruturais são litígios que sempre vão envolver essa complexidade que na minha visão sempre vão envolver algum grau de conflituosidade social porque como esses litígios envolvem questões que vão atingir grupos de pessoas é muito comum que esses grupos de pessoas discordem entre si sobre quais são essas soluções corretas exatamente porque há muitas soluções corretas é comum que essas pessoas discordem entre si sobre qual é o melhor caminho pense mais uma vez na questão da saúde que eu acho que é um exemplo bom pra gente entender qual é a solução pra o SUS não fornecer tratamentos de saúde pra todas as pessoas algumas pessoas vão dizer tem que aumentar o SUS indefinidamente outras pessoas vão dizer mas isso custa dinheiro talvez seja melhor o SUS ter um tamanho um pouco menor há quem defenda que o SUS não teria que ser gratuito que a constituição não diz a constituição diz a palavra universal mas não diz a palavra gratuito então que a gente poderia pensar em outras modalidades de financiamento do sistema então você tem bons argumentos pra mais de uma solução envolvendo problemas estruturais agora talvez a principal questão pra mim dos processos estruturais seja que um processo estrutural envolve a elaboração de um plano que é o que o Fred chamou aí de uma questão de transição você tem uma situação que não se resolve da noite pro dia não é uma situação em que basta uma ordem judicial pra que o problema seja resolvido muitas vezes nós que somos do direito tendemos a achar que tudo é um problema de autoridade que se desde que nós tenhamos uma autoridade forte o bastante nós seremos capazes de resolver qualquer problema e os processos estruturais nos mostram que não é assim o Supremo Tribunal Federal por exemplo se defrontou com assumiu pra si o desafio de conduzir um processo estrutural na DPF 709 tratando da covid em relação aos povos indígenas e ali nós vimos as limitações que o próprio Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar ao se deparar com um problema extremamente complexo que envolve interação entre muitos atores e esses atores não basta mandar a ordem do Supremo é um ponto de partida pra construção de uma solução então ainda que às vezes esse plano não existe em um documento o ideal até é que ele exista mas muitas vezes ele não existe não existe um documento chamado plano do processo mas o processo acaba funcionando numa lógica que é muito mais cíclica do que linear nós nos acostumamos a um processo que cuida de um litígio pretérito e portanto a solução é simplesmente a transferência de patrimônio do réu pro autor o processo estrutural é difícil porque ele precisa projetar uma solução pro futuro e ele precisa antever de que maneira o sistema vai se comportar na medida em que o processo for mudando a realidade porque isso não acontece de uma vez não adianta o Supremo dizer tem que dar aos índios o melhor tratamento possível de Covid porque na hora que nós começarmos a fazermos isso a realidade muda a pandemia de Covid mostrou isso muito no começo faltavam testes depois faltavam máscaras depois faltavam outras coisas a realidade é mutável e o processo civil foi pensado para ser uma fotografia e não um vídeo da realidade ele foi pensado para tratar uma realidade estática estanque e o processo estrutural cuida de um problema que é fluido então a gente precisa muito dessa fluidez aqui o professor Fred Dier fez referência para que o problema seja tratado com toda a sua complexidade no âmbito do processo e não que a gente tente tirar uma fotografia da realidade e intervir sobre essa fotografia e na hora que a gente intervir a gente vai descobrir que a realidade não existe mais e que a gente criou uma solução para um problema que já deixou de existir que é uma coisa que muito frequentemente acontece nesses casos Bom, a gente ainda não tem uma lei específica que regule o processo estrutural nós precisamos dessa lei ou o nosso procedimento comum de julgamento estabelecido aí no código de processo civil já serve para o processo estrutural eu quero ouvir ambos começando então pelo professor Didier Didier que à vontade Excelente pergunta Fátima muito boa pergunta eu defendo que nós temos hoje estrutura sem trocadilho infraestrutura normativa suficiente para a condução dos processos estruturais suficiente se perguntar assim é a melhor ela foi pensada para isso não seria não é verdade não foi pensada para isso mas nós temos condições hoje de conduzir muito bem os processos estruturais que é porque que é porque o nosso procedimento comum previsto no CPC ele é muito flexível e ele permite que você agregue técnicas diferenciadas para ele como isso é possível quer porque e vou dar um exemplo bem simples o nosso CPC permite decisões fragmentadas você possa fragmentar isso que é fundamental no processo estrutural é previsão expressa do procedimento comum brasileiro o nosso CPC permite ampla negociação sobre o processo todos os aspectos do processo podem ser negociados o que no âmbito dos processos estruturais é fundamental fundamental é difícil imaginar um processo estrutural ser bem conduzido no Brasil se não houver uma consensualidade até pelo modo comum consensualidade em torno do modo como ele vai ser produzido então nós temos sem dúvida do meu modo de ver essas condições de infraestrutura legal tanto que vários processos estruturais estão tramitando no Brasil vários vários alguns com bons resultados outros nem tanto mas em nenhum deles pelo menos não me parece e Vitor é o grande observador em nenhum deles eu acho que os problemas de falta de efetividade decorrem de uma ausência de lei uma ausência de infraestrutura normativa decorrem por outras razões não por ausência de lei agora se me perguntar assim poderia ser melhor poderia haver regras específicas mais claras para os processos estruturais sim por exemplo eu e Vitor temos uma proposta já antiga que também está no Congresso Nacional nós dois fizemos de regulamentar as audiências públicas que é um ato fundamental nos processos estruturais previsto em diversas leis mas nunca regulamentado se você não tem um conjunto de regras que se disciplina audiência pública audiência pública me parece fundamental e o Vitor como disse a gente preparou um projeto de lei está planejando no Congresso Nacional sobre isso falar sobre a possibilidade de criação de entidades de infraestrutura para poder implementar as decisões isso também seria interessante é possível fazer isso hoje e até já se faz isso hoje mas se houvesse uma lei regulamentando essas entidades de infraestrutura criadas para dar vazão para dar vazão ao processo estrutural melhoraria as decisões de saneamento e organização do processo estrutural isso é muito importante muito importante porque são processos que tendem a ser complexos processos que tendem a ser multipolares com uma série de questões então uma decisão de organização do processo bem feita ajudaria muito Vitorelli inclusive coordenando um grupo sobre processo coletivo conseguiu emplacar um enunciado no FPPC no Fórum Permanente de Processualistas Civis que dizia exatamente que uma decisão de organização dos processos em casos assim deveria levar em consideração uma série de questões interpretando o artigo 357 do CPC de modo a ver ali um rol meramente exemplificativo de questões a serem enfrentadas sobretudo em casos assim então alguns aperfeiçoamentos seriam bem-vindos mas a nossa estrutura normativa hoje já permitiria um bom processamento dos processos estruturais Agora eu quero ouvir a opinião do professor Vitorelli sobre esse ponto aí a gente nossa estrutura legal já é suficiente ou seria realmente necessária a criação de uma lei ou de leis específicas? Nesse ponto Fátima eu e o professor Fred estamos de pleno acordo eu acho que a legislação brasileira depois do CPC de 2015 ela já traz um arcabouço legal muito apropriado para ser feito para ser utilizado no âmbito dos processos estruturais podia ser melhor? Sempre pode melhorar é sempre possível agora veja que esses pontos que o professor Fred Dia destacou se nós tivéssemos uma lei específica para isso ela serviria muito mais como um estímulo para que os juízes estivessem atentos a esses problemas um estímulo para que eles pensassem nesses problemas do que propriamente para dar-lhes algum poder que presentemente eles não têm tudo que é necessário está aí o que a gente precisa é encarar as ferramentas que nós já temos de uma maneira mais bem-fazeja e entendermos que essas ferramentas são necessárias para que a gente tenha uma boa condução de um processo estrutural eu digo nesse livro que eu escrevi sobre o processo civil estrutural que um processo estrutural não precisa ser judicial a gente pode ter um processo estrutural no âmbito do Ministério Público num inquérito civil num TAC eventualmente até numa recomendação do Ministério Público agora se nós quisermos fazer um processo judicial estrutural a primeira coisa que a gente precisa é de um juiz disposto a dar essa condução ao processo não existe eu digo no livro processo judicial estrutural sem um juiz que observe a lei que entenda as características do conflito e que use essas ferramentas de flexibilidade e de adaptação procedimental que já estão no CPC para tratar o processo de uma maneira distinta se não for assim aí é melhor as partes até fazerem extrajudicialmente porque aí o campo de consenso é maior do que quando você está com a figura do juiz então nós temos como disse o Fred diversos processos estruturais hoje correndo no Brasil então é uma coisa que aqui também nasceu da vida real para depois chegar a teoria e sem que houvesse sem que haja nenhuma lei para dizer isso e então acho que talvez exista aqui essa questão da lei seja mais essa coisa brasileira de que a gente tem que ter uma lei para tudo mas nenhum país que eu conheça tem uma lei específica para processos estruturais nem os Estados Unidos tem uma lei se você procurar nos Estados Unidos o termo structural litigation que é o termo deles para processo estrutural não existe uma lei específica o que eles têm são as leis de processo coletivo e essas leis de processo coletivo vão ser aplicadas com as características com as adaptações necessárias no contexto do processo estrutural então não me parece que a gente precise de lei o que a gente precisa é de uma leitura e de uma aplicação apropriada das normas que a gente já tem e essa demanda por mais leis ela é sempre complicada porque não quer dizer que a gente vai ter uma lei boa também as pessoas às vezes ficam nessa temos que ter uma lei para resolver o problema mas supondo que a gente vai ter uma lei boa quando a lei vier pode ser que isso não aconteça pode ser que a lei venha e a lei seja ruim e ela acabe comprometendo a aplicação dos instrumentos que a gente já tem professor Didier e como seria então a sistemática de julgamento de um processo estrutural explica isso para a gente veja Thiago na minha sugestão na minha proposta o processo estrutural deve ser decidido da seguinte forma o juiz deve dividir o processo em duas fases uma fase de apuração do problema e de identificação da meta a ser alcançada e aí essa fase é uma fase que se encerra por uma decisão que é a decisão que reconhece o problema e estabelece a meta a ser alcançada portanto o estado ideal de coisas que deve ser alcançado após a reestruturação e uma segunda fase que é uma fase de tomada das medidas de definição dos meios da intensidade e do tempo para essa reestruturação então nessa segunda fase que a gente pode chamar de fase executiva em sentido amplo em sentido amplo o juiz vai tomar vai ter que decidir em diversas decisões decisões várias o professor Sérgio Allen Hart usa a imagem usa a imagem de decisões em cascata haverá decisões em cascata para definir meios tempo de reestruturação e intensidade da reestruturação com permanentes fiscalização e avaliação do êxito dessas medidas então eu acho que essa técnica de decisão separando essas duas fases é a melhor e eu uso como paradigma histórico ao processo de falência o processo de falência é assim se tem uma primeira fase que o juiz vai dizer se vai decretar a falência ou não e a segunda fase que é uma fase uma vez decretada a falência que é uma fase de apuração de administração do passivo daquela empresa pagamento dos credores essa lógica de duas fases foi uma lógica que eu busquei da falência como paradigma porque a falência é um processo estrutural e me parece que você pode aplicar essa mesma lógica para os processos estruturais de um modo geral se valendo do CPC que permite essas decisões fragmentadas e professor Vitorelli você também tem uma proposta de julgamento para esses processos estruturais qual que seria? sim Thiago eu trabalho com uma proposta um pouquinho diferente que embora não seja propriamente divergente mas um pouquinho diferente que é uma proposta cíclica espiralada em primeiro lugar o melhor processo estrutural é aquele processo em que o juiz decide o mínimo possível o consenso entre as partes sempre vai ser melhor então a ideia de um processo estrutural é que aquelas partes que estão atuando e que conhecem o problema no dia a dia sejam estimuladas pelo juiz a avançar naquele problema claro que nem sempre isso é possível mas na vida real se você tem um problema de saúde a melhor pessoa para resolver o problema na área da saúde é o gestor de saúde talvez ele não esteja suficientemente estruturado talvez ele não tenha as condições políticas ou as condições materiais para fazê-lo então a decisão do juiz passaria principalmente por dar a ele essas condições e permitir que ele atue com maior independência do que o juiz ir lá e definir precisamente aquilo que vai ser feito então o professor Colin Diver vai falar no juiz como um political power broker o juiz atua muito mais para redistribuir poder naquele contexto social do que propriamente para dizer qual é a solução mas às vezes isso não resolve às vezes é preciso tomar decisões se for preciso tomar decisões eu visualizo uma espiral composta de basicamente quatro etapas que são primeiro o diagnóstico do problema o diagnóstico daquele litígio e de como ele pode ser solucionado segundo a elaboração do plano de solução então o juiz vai definir quem diagnostica o problema de que maneira esse diagnóstico vai ser executado num segundo momento ele define qual vai ser ele planeja como será a intervenção sobre a realidade num terceiro momento aquela intervenção planejada é implementada num quarto momento essa implementação é acompanhada para que a partir desse acompanhamento surja um novo diagnóstico da realidade pós intervenção do qual decorra uma relaboração do plano uma nova implementação e aí um novo acompanhamento do qual decorrerá um novo diagnóstico então a ideia desse método que eu desenvolvi é um método em que a gente vai espiralando a decisão melhorando progressivamente a realidade e os indicadores os novos indicadores vão sendo definidos à medida em que a intervenção vai acontecendo então eu usei uma imagem numa outra participação que a gente fez juntos que é como se o processo estrutural fosse um processo que nem aquela série Dark em que o futuro influencia o passado nós estamos acostumados com a fase de conhecimento primeiro e a implementação depois aqui não conhecimento e implementação no processo estrutural estão tão imbricados que ao mesmo tempo em que se implementa o juiz está tomando conhecimento de novo da situação para aí definir novos indicadores novas metas novas metodologias e aí essas novas metas serem buscadas com esses novos indicadores e ao mesmo tempo a gente tomar conhecimento do que aconteceu então não dá para tratar processo estrutural como eu vou decidir primeiro e implementar depois decisão e implementação são hélices de uma mesma espiral que faz com que o problema social que trouxe o judiciário a intervir se torne cada vez melhor e avance para uma solução progressivamente mais apropriada e que permita então que o objeto da intervenção evolua professor o julgamento de um recurso especial o número 1.854.842 do Ceará realizado pela terceira turma do STJ em junho do ano passado sobre acolhimento institucional de menor é tido como um importante exemplo de processo estrutural julgado pelo STJ eu queria saber o seguinte professor você pode explicar um pouquinho esse julgamento a importância dele o que aconteceu nesse caso foi que o STJ embora ele não tenha ainda se manifestado sobre o mérito da controvérsia mas ele definiu que o litígio que estava sendo tratado ali tinha características estruturais e portanto deveria ser processado de maneira estrutural o que aconteceu foi o seguinte é numa determinada localidade do Ceará você tinha um problema muito grande com as casas de acolhimento de adolescentes então os adolescentes que estavam nessa situação de institucionalização iam para esses abrigos tem um limite de permanência de tempo que é de dois anos tem um problema de condições de hospedagem condições de permanência nessa localidade nessa instituição e tudo isso funcionava mal o Ministério Público do Ceará propôs uma ação civil pública para buscar a solução para esse problema e essa ação foi extinta ao argumento de que esse problema era multifatorial e que portanto o judiciário não tinha condições de lidar com ele inclusive que a culpa em parte era do Ministério Público mesmo e que as pessoas tinham que se acertar fora do processo que o processo não era para isso e aí houve recurso o processo chegou ao STJ e o STJ disse que a dificuldade de resolver um problema não justifica que ele não seja tratado então o judiciário não poderia lavar as suas mãos e dizer que o problema não será resolvido porque ele é muito complexo se o problema é complexo ele tem que ser tratado com toda a sua complexidade então o STJ dizendo isso que eu estou dizendo aqui anulou a sentença devolver o processo para o primeiro grau exatamente para que ele tivesse um processamento estrutural que desse conta das complexidades da realidade então é um precedente importante porque foi a primeira vez que o STJ tomou esse tipo de decisão com base em uma literatura de processo estrutural né então não é que o STJ nunca tenha tomado nenhuma decisão estrutural antes dessa mas é que essa foi tomada com base na literatura de processo estrutural e reconhecendo esse conflito como um conflito estrutural e aí vamos ver agora com o processo voltando para o primeiro grau se se consegue encontrar uma boa solução para o litígio estrutural que existe na realidade E na opinião de vocês esse processo estrutural ele não poderia ser considerado como uma certa intervenção do poder judiciário nas competências do poder executivo e até mesmo do legislativo queria que vocês dois explicassem vamos começar pelo Vitor Elio por favor Essa questão é muito interessante ela é muito importante e ela tem a ver com uma discussão que é interminável ou que já vem de muito tempo no sistema brasileiro que é a intervenção jurisdicional em políticas públicas eu diria viu Tiago que esse é um assunto relativamente inevitável o judiciário intervém em políticas públicas ponto final o Supremo já disse que sim o STJ já disse que sim então por muito que algumas pessoas não gostem dessa intervenção ela ocorrerá o que eu digo é que a gente precisa estabelecer é como intervir bem como acarretar bons resultados sociais a partir dessa intervenção então em vez de discutir se discutir como em segundo lugar muitas coisas que as pessoas às vezes não entendem como intervenção do judiciário em políticas públicas são então se a gente amanhã alguém decretar que o judiciário não pode mais intervir em políticas públicas há muito mais coisas do que a gente imagina que o judiciário não poderia fazer porque por exemplo quando o judiciário dá uma decisão determinando que o SUS forneça remédio para uma pessoa isso é uma intervenção em política pública porque é como encher um copo com contagotas você pode mandar pagar para uma pessoa só mas mais dia menos dia o número de umas pessoas vai ser tão grande que vai acontecer o que acontece hoje a gente tem um orçamento bilionário comprometido com o cumprimento de ordens judiciais no âmbito da saúde mesma coisa vale para a criação de vaga em creche você pode mandar criar uma você está intervindo em política pública porque progressivamente você vai acabar intervindo numa quantidade que vai ter um impacto coletivo sobre aquela questão e então no fundo me parece que a questão é muito mais de como intervir bem em políticas públicas como intervir gerando bons resultados do que discutir se teremos intervenção em políticas públicas pelo judiciário esse se é uma discussão década de 90 isso aí é uma questão que foi superada já pela jurisprudência dos tribunais o difícil é como fazer uma boa intervenção em políticas públicas por fim um último comentário eu faço uma provocação na segunda edição do meu livro que é dizer o seguinte muito daquilo que é propalado como intervenção judicial em políticas públicas na verdade não é de fato uma intervenção judicial em políticas públicas por duas razões porque em muitos casos o juiz está apenas cumprindo um comando legal que é muito claro então um exemplo recentemente nós tivemos no Brasil dezenas de milhares de mandados de segurança contra o INSS para que o INSS julgue recursos que estão atrasados e aí muita gente diz ah isso é intervenção judicial em políticas públicas mas veja tem uma lei que diz qual é o prazo o prazo está vencido o que se espera que o juiz faça revogue a lei então não me parece que isso seja uma intervenção reprovável em políticas públicas no outro extremo há intervenções judiciais que às vezes são consideradas reprováveis porque são baseadas em princípios muito amplos muito abertos e acabam determinando medidas estapafúrdias o que é verdade mas a questão é até que ponto isso são apenas exemplos anedóticos e até que ponto isso é representativo daquilo que ocorre no dia a dia do poder judiciário mais do que isso os entes governamentais no Brasil gozam de um sistema recursal generosíssimo o sistema recursal do Código de Processo Civil já é muito generoso e ele ainda é incrementado pela possibilidade de suspensão de eliminar ou suspensão de segurança da lei 8.137 e da lei 12.016 então a minha pergunta é quantas dessas decisões estapafúrdias que nós vemos por aí de fato são implementadas na vida real não são objeto de recursos e acabam morrendo no sistema recursal porque aquelas que morrem no sistema recursal na verdade não são intervenções e políticas públicas são projetos de intervenções mas são projetos que nunca se realizam justamente porque o sistema recursal impede que eles se realizem então me parece que há esse para fazer uma referência a Shakespeare me parece que essa questão da intervenção judicial em políticas públicas é muito barulho por nada porque as intervenções esdrúxulas em regra morrem no sistema recursal e muitas intervenções são inevitáveis porque estão apenas cumprindo comandos legislativos então resta de fato uma franja muito estreita de casos que mereceriam discussão sobre essa roupagem o que o processo estrutural faz é nos dar um caminho para intervir bem em vez da gente intervir de qualquer jeito de um jeito atabalhoado a gente consegue uma ferramenta para intervir com mais qualidade e levando em conta as características do problema Professor Didier sua linha de raciocínio é a mesma? Como é que é? É parecida parecida primeiro ponto é que eu queria mais uma vez destacar que a discussão sobre controle judicial de política pública não necessariamente está relacionada ao processo estrutural há diversos processos estruturais que não tem nada a ver com controle de política pública portanto não tem nada a ver com uma eventual intervenção do judiciário nas escolhas políticas do administrador então isso é um ponto agora pode acontecer pode pode acontecer não é necessário que aconteça não é sempre que acontece mas pode acontecer e aí de fato isso é um problema mundial não é só do Brasil se discute isso no mundo todo até que ponto pode o julgador decidir pelo administrador e o detorado foi muito feliz quando ele disse que às vezes tem julgador que acha que quando ele manda entregar o medicamento para uma pessoa isso não tem nada a ver com política pública na verdade tem tudo a ver com política pública tudo a ver então esse problema não existe mas veja que se é um problema não tem nada a ver com o processo estrutural isso é uma outra discussão é a discussão das relações entre jurisdição e administração e legislação as relações entre os poderes então o problema não é do processo estrutural o problema é estabelecer as zonas de atuação dos poderes republicanos é um problema muito grande mas não é um problema do processo estrutural é um problema da harmonização dos exercícios dos poderes e eu concordo eu concordo em parte com o Vittorelli quando ele diz que de fato a gente vê decisões meio absurdas assim absurdas claramente absurdas de intervenção indevida que costumam ser revistas mais rapidamente tudo bem mas isso é apenas por isso que eu em parte isso é apenas um lado do problema tem o outro lado da história essa decisão foi pedida por alguém alguém está pedindo isso o juiz não tomou isso de ofício então é preciso saber os pedidos também alguém está pedindo isso para o juiz decidir e ele decide absurdamente ou não beleza o recurso revê mas tem pedido também então a gente tem que ver todos os atores da história e tem que ver também quando o próprio poder público ele não faz nada e espera de outros agentes que provoquem para o judiciário decidir e ele cumprir imediatamente tem poder público que vibra quando é uma decisão judicial porque ele diz olha eu não ia fazer tem a lei de responsabilidade fiscal tem isso tem aquilo não sei o que mas mandaram eu fazer eu estou cumprindo mandaram eu fazer eu estou cumprindo então o problema é mais complexo do que a gente costuma perceber bom para a gente encerrar o nosso programa de hoje eu gostaria que vocês pontuassem o que há de mais positivo então em processo estrutural para a sociedade professor Vitorelli você pode começar por favor para mim Fátima o que há de mais positivo num processo estrutural para a sociedade é que o processo estrutural é comprometido com resultados nós temos muito no Brasil essa história do ganha mas não leva a gente tem uma decisão belíssima mas que no fim das contas acaba não sendo implementada quando alguém seja o juiz sejam as partes assume para si a tarefa de reestruturar uma organização ele não está ali buscando uma sentença mas a sentença deixa de ser a meta a meta passa a ser a solução do problema então enquanto aquele problema não for solucionado ou pelo menos e aí solucionado é um conceito também aqui meio coringa porque o solucionado muitas vezes é uma melhoria você tem problemas que não são nunca solucionados a saúde pública ela está sempre avançando a gente está sempre buscando novas prestações novos tratamentos agora você pode ter um indicador que diga até aqui irá esse processo a meta desse processo é alcançar esse indicador então para mim o que há de mais positivo num processo estrutural é que quando a gente começa a raciocinar com a lógica estrutural a gente passa a raciocinar com uma lógica de resultado e não com uma lógica de sentenças bonitas que a gente vai emoldurar e colocar na parede mas que nunca vão produzir os efeitos que a gente gostaria na realidade E você professor Didier qual o seu ponto de vista em relação a esses pontos positivos do processo estrutural? Além desses que Vitória falou com os quais eu concordo eu colocaria mais um que é o processo estrutural acaba se transformando num espaço de exercício de cidadania em sentido amplo porque como há muito diálogo ou tende a haver muito diálogo tende a haver muito diálogo com soluções construídas em consenso então acaba-se num espaço de realização da democracia participativa com muita intensidade Ok, hoje você entendeu direito sobre processos estruturais nós conversamos com Fred Didier Jr. e Edilson Vittorelli professor Didier muito obrigada pela participação no nosso programa Obrigado a vocês Obrigado Fátima Obrigado Thiago Obrigado Vitorelli meu querido Um abraço forte para todo mundo Professor Edilson Vitorelli muito obrigado também pela participação aqui no nosso programa Obrigado Thiago Obrigado Fátima Fred como sempre um prazer Obrigado por esse convite para estar aqui no Entender Direito Até a próxima Bem, e este episódio do Entender Direito fica por aqui lembrando a você que também pode conferir o Entender Direito na íntegra pelo YouTube e em podcast pelas plataformas digitais de sua preferência Tchau, tchau A gente se encontra Tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto